Alô, o meu nome é Francisco Fernandes. Estou aqui na Bugging Media hoje a dobrar a série Denison, Nasher & Leashed. E o meu personagem principal é o Walter. Faço também o Professor Parafuso e outras personagens que vão aparecendo por aí. Espero que vocês gostem. Fiquem por aí. Bora lá. Acontece que o papá tem um amigo na área das ervilhas e estas voltaram para trás e estavam a ótimo preço. Vai ser de matar por mais. Vai ser de chorar por mais. Vai ser de chorar por mais. Vai ser de chorar por mais. É, vai ser. Vai ser de chorar por mais. Então este Mike, quanto é que custa? Ok. Dou de 50. Hum, eu disse isso? Não fui eu que disse isso. Vamos! O papá precisa de ervilhas. Não sei mim, seus imbecis. Hum, não sei qual é a diferença entre bife grilhado e sopa de ervilhas. Hum, não sei qual é a diferença entre bife grilhado... Ah, bife grilhado. Bifre. Gostas de bifre? Boa. Eu também. Não sei qual é a diferença entre um bife grilh... Bifre. Lá estou eu com o bife, porra. Ai. Não sei qual é a diferença entre bife grilhado e sopa de ervilhas. Hã? Ah, sim, sim... Denis! Foste tu o responsável por explodir com a fábrica do meu papá? Estás em ser ilhos muito sérios. Hã? Eu... Eu... Posso explicar? SOCORRA! POR FAVOR! Alto! Autoridade! Meu menino, está parado! Mas será que a escola não tem uma regra que impeça este excesso de barulho? Hã? Hã? Não chamaria a forçar os colegas e seres superiores ao ouvir este barulho, propriamente a razar, mas, bem... Oh, bem! Pelo menos não voltarei a ter de submeter os meus ouvidos a este sofrimento. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. MAGREMILIA!